Liga o paredão que o F5 chegou Liga o paredão que hoje a novinha que está tendo no chão E ela senta, senta com potência, ela representa o Jornalão E ela senta, senta com potência, e ela representa Ou desce devagar, vai com tesão E ela senta, senta com potência, ela representa E jogando a rabeta até o chão E ela senta, senta com potência, e ela representa Ou desce devagar, vai com tesão Bota o Jornalão, volta pra cima que foguete não tem ré Novinha, não é azul senão novinha, é pressão Eu disse, ei novinha, passa lá em casa Que hoje a putaria rola, seu pessoal volta a rodar Alô Bracido, liga o paredão que hoje a novinha que está tendo no chão E ela senta, senta com potência, ela representa E jogando a rabeta até o chão E ela senta, senta com potência, ela representa Ou desce devagar, vai com tesão E ela senta, senta com potência, ela representa E jogando a rabeta até o chão E ela senta, senta com potência, ela representa O desce devagar, vai com tesão Puxa Zoião Alô meu parceiro, Ninho Cedês Batam Cedês Emerson Isley Pedro Evandro Esse é moral e tá com raiz O F5 dos paredões atualizou de novo Melhor detentório de paredão do meu Brasil O banho da pressão chegou Puxa Zoião O banho da pressão chegou Diferente do diferente de todos O F5 dos paredões Alô meu parceiro, Henrique da mídia JRC de paredes Estiloso em ser moral e tá com raiz JP Downloads O moral de licínio Um dia de correr pelado Me já dentro da piscina e beija quem ganhou o tabaco Fica louco de loló Uma cachimbo da paz Bota chifre na mulher e enganar o satanás Hoje é Domingão Um dia de correr pelado Me já dentro da piscina e beija quem ganhou o tabaco Fica louco de loló Uma cachimbo da paz Bota chifre na mulher e enganar o satanás Domingão, Domingão Que viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Domingão, Domingão Que viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Domingão, Domingão Que viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Domingão, Domingão Que viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Mas hoje é domingão, dia de correr pelado Meja dentro da piscina e beija quem ganha o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz Bota a chifre na mulher e engana Mas hoje é domingão, dia de correr pelado Meja dentro da piscina e beija quem ganha o tabaco Fica louco de loló, com macaximbo da paz Bota a chifre na mulher e engana o satanás Oh domingão, domingão, e viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Domingão, domingão, e viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Oh domingão, domingão, e viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão Oh domingão, domingão, e viva a curtição Tem cinco puta pelada deitada no meu colchão A ONS, paredinho e paredão Né, Beto Sonson, Tomate e Paredão Alô meu parceiro top, cd de Samorão e Tato Rai Galera do Rio Real Bahia, com língua solta do meu parceiro Pituba Alô Natan Cd, puxa Bracinho, puxa, puxa Zoião Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente J.P. Downloads, um moral de licínio É o rei que tá mandando mais um beat envolvente Alvinha jogar na beta com esse leite diferente Balançou, avisa, subiu na mente A bunda bateu no chão, cheira a garrafa transparente É o rei que tá mandando mais um beat envolvente Alvinha jogar na beta nesse leite diferente Balançou, avisa, subiu na mente A bunda bateu no chão, cheira a garrafa transparente Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente Balançou, avisa, subiu na mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do bem Uh, uh, balançou, avisa, subiu na mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do bem Uh, uh, balançou, avisa, subiu na mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do bem Esperando que tudo o rei da pressão chegou O F5 dos paredões Alô meu parceiro bruxo, designer, samaraú e tacu raiz Alô meu parceiro júlio, downloads, canal top, c12 e tacu raiz É o rei que tá mandando mais um beat envolvente Alvinha joga na beira com esse beat diferente Bum, bum, balançou, avisa, subiu na mente A bunda bateu no chão, cheira a garrafa transparente É o rei que tá mandando mais um beat envolvente Alvinha joga na beira nesse beat diferente Bum, bum, balançou, avisa, subiu na mente A bunda bateu no chão, cheira a garrafa transparente Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente Enquanto o menor embraja com a garrafa transparente Uh, uh, balançou, avisa, subiu na mente Garrafa caindo xão e hoje eu tô menor no peso Balançou, dá viza assunto o papel Garrafa caindo xão e hoje eu tô menor no peso Balançou, dá viza assunto o papel Garrafa caindo xão e hoje eu tô menor no peso Vai, a pressão chegou Diferente, tudo, diferente de tudo O F5 dos Baredões Alô, meu parceiro Bracete Atansa de babies, essa é moral e tá com rei Luizinho Atualizações, JW Fortes Puxa meu João, puxa doião Puxa doião, o guarda pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos O F5 nos paredons JP Dowlodes, o moral de licínio Eu tava andando pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita, eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorra Eu não recuei P跟我 na porta, rir Ixi, vida está dormindo Vai mentindo mais, eu penso que acredito Eu tenho冒, tá, eu tenho冒 Eu tenho冒, tá, eu tenho冒 Vai mentindo mais, eu penso que acredito Eu tenho冒, tá, eu tenho冒 Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita, eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada, eu não revoei Eu tava na puta rir, disse que tava dormindo Mas me entendo mais, eu entendo mais Eu tenho quatro, eu tenho vida Eu tenho quatro, eu tenho vida Eu tava na puta rir, disse que tava dormindo Mas me entendo mais, eu entendo mais Eu tenho quatro, eu tenho vida Eu tenho quatro, eu tenho vida Alô, meu cumpadre, braço e desce a moral e tá com raiz Grouxo, design, NS, paredinho, paredão, neve, então só Puxa, puxa, dóião Diferente de tudo, diferente de todos O F5 dos paredões O véio também sabe falar de amor Nunca pensei que ia cair nessa onda do golpe Cair, próxima vez tô preparado Não vou cair nessa de sentimento falso O golpe tava aqui, só eu não vi J.P. Dolores ou Moral de Licínio Declarações demais, ouvi da sua boca Por trás de tudo, era a ponta atrás da outra O golpe tava aqui, só eu não vi Achava que era amor, mas me iludi Um dia você vai cair também na roda E encontrar alguém pior e bem mais foda Aí você vai tomar bem gostosinho J.P. Dolores ou Moral de Licínio O rei não tem apego não, Norrinho Tentou enganar o véio, caiu no bote Falou meu parceiro J.P. Dolores ou Moral de Licínio Produções, esse é moral e tá com raiz J.P. Dolores ou Moral de Licínio Diferente de tudo, diferente de todos Nunca pensei que ia cair nessa onda do golpe E caí, próxima vez, tô preparado Não vou cair nessa de sentimento falso O golpe tava aqui, só eu não vi Achava que era amor, mas me iludi Declarações demais, ouvi da sua boca Por trás de tudo, era a ponta atrás da outra O golpe tava aqui, só eu não vi Achava que era amor, mas me iludi Um dia você vai cair também na roda E encontrar alguém pior e bem mais foda O golpe tava aqui, só eu não vi Achava que era amor, mas me iludi Declarações demais, ouvi da sua boca Por trás de tudo, era a ponta atrás da outra O golpe tava aqui, só eu não vi Achava que era amor, mas me iludi Um dia você vai cair também na roda E encontrar alguém pior e bem mais foda Aí cê vai tomar bem gostosinho Não vai não vou fazer amor, não vai não vamos Não vai não vai outra Diferente esto, diferente de todas O véio também sabe falar de amor Não vai não vai Não é sozinho, não não vai É pressão Alô Bracete Bruxo, designer xemoral e Saco Rai O pai da pressão chegou Eu tô no camarote, te observando de longe É que a sua rabe é a mais gostosa do bom Tu já percebeu que eu tô na tua intenção O louco de saúde engazei no teu rabetão em conversão JP Downloads, o moral de licínio Eu tô na minha cama depois E conversando por sinais Já já vai ser nós dois É pensar de buco, buco na minha cama depois Bucu, bucudão, bucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Bucu, bucudão, bucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão E toma tapa, toma tapinha na raba Eu toma tapa, toma tapinha na raba E toma tapa, toma tapinha na raba E toma tapa, toma tapinha na raba Falou meu parceiro do Valdo Paredão Fazenda, gata, preta, chaves, polimento Em nome de Cecinha, divulgações Eu tô no camarote, te observando de longe É que a sua rabe é a mais gostosa do bom Tu já percebeu que eu tô na tua intenção O louco de saúde engazei no teu rabetão em conversão Por sinais, já já vai ser nós dois É pensar de buco, buco na minha cama depois E conversando Por sinais, já já vai ser nós dois É pensar de buco, buco na minha cama depois Bucu, bucudão, bucudão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão Vai ser só tapa na raba em cima do meu colchão E toma tapa, toma tapinha na raba 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 Oi! O F5 dos Paredões Aúbe, o parceiro bruxo, o design Bracinho, esse é moral e tá com raio Bucu, o Zorão Bucu, o Zorão O vai da pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos JP Dolotes, o moral de licenio Eu tenho a fama de falar, falar, falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papo é reto, é só sentar sem apaixonar Em segredinho pra não embaçar o rolê É toma, toma, eu te dou Só não divulgar o love Vai tomando, vai tomando Botadinha em off É toma, toma, eu te dou Só não divulgar o love Vai tomando, vai tomando Botadinha em off Vai, cabalona desce E cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o chefe de pé Foi cabalona desce Foi cabalona desce E vai jogando a raba Faz o que o chefe de pé Foi cabalona desce Foi cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o que o chefe de pé Foi cabalona desce Foi cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o que o chefe de pé Vai, 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 Joronhão Alô meu parceiro Giovanni Dom Lourdes Dexa Shop Vínio Cedês Xnetro Cedês Oi Eu tenho a fama De falar, falar, falar Eu tenho a fama De fazer, fazer, fazer O papo é reto É só sentar Se apaixonar Em segredinho Pra não embaçar o rolê É toma, toma, toma Eu te dou Só não divulgar o love Vai tomando, vai tomando Botadinha em off É toma, toma, toma Eu te dou Só não divulgar o love Vai tomando, vai tomando É botadinha em off Vai, cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o que o chefe de pé Vai, cabalona desce E vai jogando a raba Faz o que o chefe de pé Vai, cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o que o chefe de pé Vai, cabalona desce E vai jogando a bunda Faz o que o chefe de pé Oi, bão Joronhão Alô meu parceiro Wilson Cedês Ravio S Produções J.W. Potência Moral Itaco Rei Poxa, olha eu Eu falei diferente de tudo Diferente de todos O F5 dos Paredons Venha me encontrar Seu sorriso é tudo O que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é o que eu estou E quando o sol raiar J.W. Potência Moral Poxa, olha eu Alô meu cumpadre Bracique Puxa, o design Seu Moral Itaco Rei J.W. Potência Moral J.W. Potência Moral J.W. Potência Moral Puxa, olha eu E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou E o piseiro vai rolar O paredão chegou E pode vir pra cá Hoje aqui é bagaceiro E não tem hora pra parar Aumenta o paredão E desce o rabetão Bota o C.B. do véi Porque esse é pancadão Novinha, safadinha E tá perdendo a linha Vem com o véi Da pressão Que hoje vai ter orgia Alô Natan C.B. Wilson C.B. J.W. Potência Moral E toque o rai O véi veste orange Sem moral Oh, oh, oh Cutuca no rinha Cutuca no rinha Diferente do diferente Do F5 dos paredões Alô meu compadre Leninho de Palmeira Renato Som de quebrango Esse é moral E tá com o ré Puxa pincel Puxa pincel Oh, oh Seu doião Diferente de tudo Diferente de todos O F5 dos paredões O J.W. Potência Moral E na linguinha Tá ficando excitada E taca O J.W. Potência Vai jogando lentamente E toma essa bala E no final Tudo dá pra gente A bola do meu compadre 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 Tu senta, tu senta Tu senta com carinho Tu senta, tu senta Tu senta gostosinho Eu vou te colocando Eu vou te colocando Tu empinando a bala E depois tu vem sentando Sazorão A valgada do James Amigo Beira e Manuel Alco, você tem nó E o paredão do D.V. Paca Isso é moral O J.W. Potência 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 Moral Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Eu vou te colocando, eu vou te colocando Tu empinando a raba e depois tu vem sentando O Jaloião, diferente de tudo, diferente de todos O F5 dos Faredões, MS Faredão Faredão, que barato e cê morou e tá com o rei Sonho de Faredão, Renato, sou o Lucas, sou o Ducanor Vai matar o rei O Jaloião O Jaloião Vem que a pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos O F5 dos Faredões JP Downloads, com moral de licínio Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo O meu, se você quer de mim Só nós dois, uma taça, dessa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Vou balançar, malandra, vou trancar na onda do lança Moça, não se acanha, deita na minha cama Mas vai descendo vai O solito cai, 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 cai Mas só essa foto não vai, 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 vai Mas só essa foto não vai, 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 vai O solito cai, 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 cai A nossa balada, vou trancar na onda do lança A nossa balada, vou trancar na onda do lança O solito cai, 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 cai Mas só essa foto não vai, 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 vai Poxa, não se acanha, deita na onda do lança O solito cai, 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 cai Mas só essa foto não vai, 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 vai Poxa, zoe, o F5 dos paredões Melhor repertório do paredão do meu Brasil O vai da pressão chegou Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo mil Se você quer de mim Só nós dois de uma taça Dessa garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Vou balançar, malandra, vou trancar na onda do lança Moça, não se acanha, deita na minha cama E vai descendo vai O solito cai, 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 cai Mas só essa foto não vai, 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 vai Mas só essa foto não vai, 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 vai O solito cai, 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 cai O pai, 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 mas você não vai, 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 vai Alô meu parceiro Bracinho, puxa o design Puxa meu John, puxa meu John O pai da pressão chegou, foi Diferente de tudo, diferente de todos Melhor repertório de paredão do meu Brasil O F5 dos paredões, puxa Zoião Puxa Zoião O pai da pressão chegou, diferente de todos O F5 dos paredões JP Downloads, o moral de princípio Fala aqui, ame, eu tô mentindo menina Eu sou artista focado, capacitado, está com forte na novinha Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora outro antigo vip, pesa lá no corpo do pai Pesa lá no corpo do pai Presta atenção, Norrinha Não faz de striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na bamba E no outro dia ninguém fala que me ama Faz de striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na bamba E no outro dia ninguém fala que me ama Puxa Zoião Alô meu cumpadre, é uma CD Na Fran CD Josselio Produções, isso é moral E tá com vai Esse bala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista focado, capacitado, está com forte na novinha Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora outro anjo vip, pesa lá no corpo do pai Pesa lá no corpo do pai Presta atenção, Norrinha Tu faz de striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na bamba E no outro dia ninguém fala que me ama Faz de striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na bamba E no outro dia ninguém fala que me ama Puxa Zoião Alô meu blogueiro estourado Jonas Capes É moral, tá com vai Meu parceiro Maicon divulgações Cutuca daí, meu rei tá cutucando de cá Bota pra cima que foguete não tem ré O F5 dos paredões chegou Puxa Zoião O F5 dos paredões chegou E quer me ter com sem amor Vem pra cá sem sentimento E sente a votada sem gamar Eu só lamento tomando ré de congim Ela fica muito louca De botão na mão Ela vai jogando a boba E ela é penada Sem pão no mar Joga aqui na base Sei que tu vai ficar crazy Ela tá tarada Vou matar do acete Vai tomando uísque Pra mais tarde Toma leite E não me chama de amor Que essas coisas Berguem o tesão Brota na minha base Três horas de medeção Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Papo de amor Comigo não rola não Não me chama de amor Que essas coisas Berguem o tesão Brota na minha base Três horas de medeção Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Papo de amor Comigo não rola não Jogaão Alô meu parceiro Ninho cedece Pra se descer moral E tá com raio Bruxo design Oi E quer meter com sem amor Vem pra cá sem sentimentos E sente a botada Se gamar Eu só lamento Tomando reggae com gin Ela fica muito louca De copão na mão Ela vai jogando a boba E ela é treinada Sentando no macete Joga aqui na base Sei que tu vai ficar crazy Ela tá tarada Vou matar tua sede Vai tomando uísque Pra mais tarde Toma leite Não me chama de amor Que essas coisas Berguem o tesão Brota na minha base Três horas de medeção Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Papo de amor Comigo não rola não Oi mozinho Eu tô semana inteira Que isso é meu Não me chama de amor Que essas coisas Berguem o tesão Brota na minha base Três horas de medeção Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Toma macetada Toma safada Na rabate Boto com pressão Papo de amor Comigo não rola não Puxa doião Paredão Paredão Beltrão Paredão UFC equipadora Paredinha do amor Carveirão Alô Beto HP Oi Puxa doião Puxa doião Puxa doião Puxa doião Vai da pressão Chegou De faranque todo De faranque todo Um F5 dos paredões JP Rolotes Um moral de licínio Se apaixonou Na pegada do novinho Depois que deu uma sentada Foi chocada com carinho Sabe que sou boladão E aqui não tem frescura Vem jogando com rabão Isso eu tenho que machucar Morrendo todo De cor caído Onde é que é cheiro Morrendo Morrendo A 의 REM A cheira É desigual Morrendo 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 Eu Fui Verdário Eu Que sold Son Air For Sim E É Eu Volta pra cima que foguete não tem ré Melhor repertório de paredão do meu Brasil O F5 do sertão Me disse que se apaixonou na pegada do novinho Depois que deu uma sentada foi chocada com carinho Sabe que sou boladão e aqui não tem frescura Vem jogando o rabão E sou eu quem te machuca No meio do sertão, sempre com carinho Me apetionei e ganhei com o novinho Agora eu quero só te dar Vem vir pra novinho Novinho, solta em mim Que eu gosto pra mim Novinho, solta em mim Novinho, solta em mim Novinho, solta em mim Novinho, solta em mim Alô meu compadre, já ouve filme Alô bruxo do design Alô bruxo do selo bruxo do selo bruxo do selo bruxo do telombo do selo bruxo do que Hans J Пол E toda quintafeira minha ex quer sim volver Tá com saudade Que a TVT Vai te fuder que eu não vou te comer E toda quintafeira E a minha ex quer sim boaldi Toda, toda quintafeira A minha ex quer sim volver Tá com saudade Já lutou Pra o R.A.O. Bandida perigosa, achou que eu ia sofrer Mas hoje ela me liga, pedindo o creme dele Sabe que eu sou malvado e eu não nasci Pega os todos, taxonada na pegada E toda quinta quer de novo E toda quinta-feira minha ex quer se envolver E toda quinta-feira minha ex quer se envolver Tá com saudade, quer TVT? Vai se fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TVT? Vai se fuder que eu não vou te comer Toda, toda quinta-feira minha ex quer se envolver E toda quinta-feira minha ex quer se envolver Tá com saudade, quer TVT? Vai se fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TVT? Vai se fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, quer TVT? Vai se fuder que eu não vou te comer Pou, pão, paredão demolido Caiu da mídia, luzinho, atualizações Vídeos, RG, estúdio Pou, pão, pão, pão É tudo no sigilo, no segredinho E dentro do meu quarto, no escurinho Tu faz a posição, me chama de malvadão Não explana pra ninguém Calada! Vamos lá ter um segredinho Brancado pelo lado, lá no partido Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, mal, batinho Me bota meu soco devagarinho Você que eu vou tá lento, não gosto assim Vai, mal, batinho Vai, mal, batinho Me bota meu soco devagarinho Me bota meu soco devagarinho Me bota meu soco devagarinho Vem a malta tan Vai, minha malta tan Vai, minha malta tan Me solta, me fode, fode, faz assim Niggudo, agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mau instinto Vai, minha malta tan Vai, minha malta tan Me solta, me fode, fode, faz assim Eu tô gostando Eve, quando tu me pega Niggudo, agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mau instinto Vai, cadam aí Alô meu parceiro Thales Beltrão Paredão FC, equipadora Lucasson Isso é moral, está com rei É tudo no sigilo, no segredinho E dentro do meu quarto, no lixurinho Tu faz a posição, me chama de malvadão Não explana pra ninguém Calada Vamos lá ter um segredinho Brancado pelo lado lá no partido Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai mal, batime, bota minha soca de vaga Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai mal, batime, bota minha soca de vaga Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai mal, batime, bota minha soca de vaga Gosta que eu te chamo de malvadinho Minha malvadinha, vai me malvadinha Me soca, me fode, fode, faz assim Contra o meu chão, me fode, me fode Me pega, de um jeito negativo Pode pôr na boca, tudo pra você Mostra aqui, meu negócio é lindo Vai me malvadinha, vai me malvadinha Me solta, me fode, fode, faz assim Tô tô gostando Pois é, quando tu me pega De um jeito negativo Pode botar a bola, tudo com força Mostra aqui, meu negócio é lindo Gosta que eu te chamo de malvadinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Dez horas da manhã, só batendo na cara Aonde é que eu tô, aonde é que eu tava Quem são essas danadas? De quem é essa casa? Roupa toda rasgada Tô lembrando de nada Caralho, lembrei Foi uma revê louca Fumaça pela boca Transar sem compromisso Não gosto, não gosto Não gosto, eu amo isso Foi uma revê louca Fumaça pela boca Bebê sem ter juízo Não gosto, eu amo isso Alô, meu parceiro Renato Fica quebrando Arezão, LL, Aveirão Alô, meu parceiro Beto, HP Ai, onde eu tô tentando superar Essa ressaca desgraçada? Ai, ai Tentando recordar o que aconteceu E na noite passada Dez horas da manhã, só batendo na cara Aonde é que eu tô, aonde é que eu tava Quem são essas danadas? De quem é essa casa? Roupa toda rasgada Tô lembrando de nada Caralho, lembrei Foi uma revê louca Fumaça pela boca Transar sem compromisso Não gosto, eu amo isso Foi uma revê louca Fumaça pela boca Bebê sem ter juízo Não gosto, eu amo isso Foi uma revê louca Fumaça pela boca Transar sem compromisso Não gosto, eu amo isso Foi uma revê louca Fumaça pela boca Bebê sem ter juízo Não gosto, eu amo isso O F5 dos paredões, o branco a pressão chegou Bota pra cima que foguete não tem ré Corrindo, é a sozinha ou não vinha É pressão, alô meu cumpadre bracito, esse é moral e tá com raio O F5 dos paredões Um não vale nada, eu também não presto Mas hoje a noite é tua sentada que eu quero É com amor ou ousadia, escolhe logo a nossa brincadeirinha É com amor ou ousadia, escolhe logo a nossa brincadeirinha Bota, 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 tudo bota, tudo com pressão Hoje vai ter muita e hoje vai ter mais delas É muito experiente essa bandida Sabe me pirar, me algemou com sua calcinha Agora a voz sentada Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar em virração Eu vou sentar em virração Eu vou sentar em virração Boto, 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 tudo boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter badalação Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje vai ter badalação Boto, 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 boto com pressão Hoje vai ter putaria, hoje tem badalação Boto, 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 tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje tem badalação Não vale nada, eu também não presto Mas hoje a noite é tua sentada que eu quero É com amor ou osadia, escolhe logo a nossa brincadeirinha É com amor ou osadia, escolhe logo a nossa brincadeirinha Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Onde vai ter putaria, hoje vai ter vaderão É muito experiente essa bandida, sabe me tirar Me algemou com sua calcinha, agora vai sentar Eu boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Onde vai ter putaria, hoje vai ter vaderão Boto, 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 tudo, boto, tudo com pressão Onde vai ter putaria, hoje vai ter vaderão Boto, 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 tudo com pressão Hoje vai ter putaria, hoje tem badalação Boto, 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 boto Não, o de Luizinho. Tá doida pra engravidar, porque sei que só meto comigo no pelo. Amar porra nenhuma, só quer sofrer meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, porque sei que só meto comigo no pelo. Amar porra nenhuma, só quer sofrer meu dinheiro. Tá doida pra engravidar, porque sei que só meto comigo no pelo. Tá pensando que me engana, sou praga, sou vagabundo. Tá falando que me ama, pra mim e pra todo mundo. Amor e sentimentos, e não tão nos meus planos. E sai pra lá novinha com esse favor de te amo. Não, o de Luizinho. Tá doida pra engravidar, porque sei que só meto comigo no pelo. Amo a porra nenhuma, só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, porque sei que só mete comigo no pelo Amo a porra nenhuma, só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, porque sei que só mete comigo no pelo E tá pensando quem me engana, sou tralha, sou vagabundo Tá falando quem me ama, pra mim, pra todo mundo Amor e sentimento, e não tão nos meus manos E sai pra lá novinha com esse favor de te amo Mete Paula, te amo, Gerardo, te amo, te amo, te amo, te amo Amo a porra nenhuma, só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, porque sei que só mete comigo no pelo Amo a porra nenhuma, só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, porque sei que só mete comigo no pelo Amo a porra nenhuma, só quer estuque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, porque sei que só mete comigo no pelo Alô meu parceiro, o gengo do boi Paredão, elite, paredão, bosta negra Paredão sem noção, esse é moral e tá com raiz Poxa doião Poxa doião Um, mas a pressão chegou Malvê, nem aço se não malvê É pressão JP Dorotes, o moral de licínio Batendo na sua bunda Ela veio de mal intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha na rabeta da novinha Puxa, doião! Alô, meu parceiro Chaves Polimentos João Pedro Soares, afluma as câmeras e desce o rei bonito Oh, poxa doleão, olha o batido do meu saco batendo na sua bunda Pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, 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 pumba Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou, perdeu o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, soca, socadinha na rabeta da novinha Soca, soca, socadinha na rabeta da novinha Alô meu parceiro, Jonas K, esse é moral e tá com raiz Dexa Shop, Mercadão do Som Meu parceiro, bora em CDs, caiu divulgações Top CDs, esse é moral e tá com raiz Junho CD do Moral de Lagoa Grande O doce, o doce, o doce O doce, o doce O doce, o doce, o doce, o doce Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.